Vamos nessa, gente. Boas Carvalhas, essa vai pra você, meu irmão. Você gosta de mais dela. Eu e você, o mundo tá no lado de Deus Você e eu, o ano do sétimo céu O tempo que dê, a gente não quer mais parar Aconteceu, eu quero tudo Quero você, ainda que faça chorar Quero você, só indo querendo ficar Dá pra sentir, seu coração bateu Dá pra saber, aonde este amor vai desabar Pois quem tem amor, pode ir ou chorar 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 Eu e você, o mundo tá no lado de Deus Você e eu, o ano do sétimo céu O tempo que dê, a gente não quer mais parar Aconteceu, eu quero tudo Quero você, ainda que faça chorar Quero você, só indo querendo ficar Dá pra sentir, seu coração bateu Dá pra saber, aonde este amor vai desabar Pois quem tem amor, pode ir ou chorar 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 Coisa boa, que maravilha, defenda do seu corpo